E neste domingo, gente, ontem, centenas de pessoas puderam prestigiar a quinta edição da Costelada Beneficente do Hospital Auxiliadora. O evento teve como principal objetivo a arrecadação de recursos para reverter em prol de melhorias para o hospital. O recurso arrecadado com essa costelada será utilizado para a substituição de camas do hospital. A reportagem é do Emerson Willian. Um domingo de encontros e reuniões familiares, com muita música, oração, sorteios e comida, em prol de uma ação beneficente que vai contribuir no atendimento hospitalar de mais de 500 mil pessoas. A celebração reuniu colaboradores, voluntários e patrocinadores. O Hospital Auxiliadora, que atua há 104 anos entre Eslagoas e região, é referência em instituições de saúde filantrópicas em todo o Brasil. A quinta edição da Costelada Beneficente do Hospital Auxiliadora atraiu mais de 1.200 pessoas aqui para o Arena Mix. A expectativa é de que sejam arrecadados mais de 96 mil reais que serão investidos em melhorias para a instituição. Desde a primeira edição, realizada em 2016, o hospital já conseguiu reformar a unidade, investir em climatização e em melhorias na UTI, devido à arrecadação pelo evento. Neste ano, o recurso será investido na compra de 15 leitos hospitalares de última geração, que devem garantir mais conforto ao paciente, como explica o diretor executivo da instituição, Marco Caldeirão. Quando a gente vê a sociedade inteira em peso, numa Costelada, a gente vê que o nosso hospital é muito querido pela sociedade. E nós estamos fazendo hoje um bem social, todos nós, buscando cada vez mais melhorar a estrutura do hospital para que as pessoas tenham melhor qualidade. Tanto o colaborador vai ter uma cama elétrica, para poder usar essa cama e não fazer força com uma nevela, para fazer mudança de decúbito do paciente, como também as pessoas que estão no leito podem se locomover melhor ou se movimentar melhor, tendo camas especiais, como a gente está trocando todas. Nós estamos hoje com 183 leitos. E desses 183 leitos, eu ainda acredito que ainda faltam umas 60 camas para a gente ir substituindo. E a gente acredita que aqui a gente consegue, com o resultado da Costelada, adquirir mais ou menos 15 camas. A realização do evento, que é mais um ano de edição, atraiu centenas de pessoas, só chegou ao resultado final através de um trabalho em conjunto, como avalia a diretora financeira do hospital, Dilma de Abril. A preparação foi imensa, o envolvimento de todos os colaboradores, da sociedade, dos médicos. Então, assim, a gente conta com a colaboração da população também para estar aqui conosco. De acordo com a representante da Irmandade, Yara Pofo, a principal missão da instituição é tratar o paciente de acordo com a singularidade e individualidade de cada um. É um trabalho humanizado, que procura tratar a pessoa como ser humano, tendo o seu valor de pessoa. O presidente da Câmara dos Vereadores de Três Lagoas, Cassiano Maia, que também atua como médico no hospital, esteve presente no evento e destacou o reconhecimento da instituição. É olhos vistos, o grande trabalho que o Hospital Auxiliador entrega para o nosso município, em tecnologia, em modernidade, cuidando das pessoas, cada vez melhor, vem enfrentando as dificuldades, mas vem se superando. E é muito importante que toda a comunidade colabore. Então, aqui nós estamos em um almoço beneficente, importante, fundamental, para que cada vez mais o Hospital Auxiliador consiga entregar a melhor saúde para todos nós. Rodrigo esteve presente na costelada com a família. Ele conta que, além de celebrar a trajetória do Hospital Auxiliador no município, a comida oferecida no evento merece elogios. Acho que é super importante a comunidade estar participando, porque é um hospital que atende grande parte da nossa população. É um hospital que atende aqui pelo SUS, tem um hospital regional hoje também, mas o Auxiliador já vem atendendo principalmente pelo SUS há muitos anos na cidade. Então, é importante a comunidade estar participando. Já é a terceira vez que a gente vem. E é sem falar que a costelada é super gostosa. Janaína também aproveitou o domingo para curtir com a família e amigos na costelada. Ela conta que o principal motivo da participação no evento é ajudar o próximo. É uma ação muito importante, beneficente. Aqui nós temos um momento com a família, de interação com os colegas. É bem legal. A comida é excelente. Vocês viram a costela ali no chão. Uma delícia. E o evento está muito legal. Show ao vivo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí